E gente, começa hoje e vai até o dia 30 de abril, uma das maiores festas da região é o Rodeio de Mirassol. E olha que legal, viu gente? A partir dessa edição, são 5 dias de festa. Joyce Cremonese. Isso mesmo, Casa Grande. Esse ano o evento promete movimentar a região com shows como Maiar e Maraíza, Bruni Marrone, Chitãozinho e Chororó. Eu vou conversar com o Felipe Risse, que é o organizador do evento. Bom, Felipe, o que o público pode esperar esse ano de novidade? Oi, Joyce, oi SBT, oi pessoal de casa. Pois é, chegamos a mais um ano do Rodeio de Mirassol. Esse ano a gente tem uma capacidade maior, aumentamos a estrutura de camarote, aumentamos a estrutura de área VIP, para poder comportar com melhor qualidade o público. Aumentamos também, temos a novidade que agora a gente, vamos fazer 5 dias. Os outros anos foram 4 dias, esse ano serão 5 dias. E também teremos um dia solidário, que vai estar ajudando entidades de Mirassol mesmo. Certo, e as montarias prometem aí muita emoção e também a distribuição de 30 mil reais em prêmios. Exatamente, teremos montarinhas em touros, em cavalos e também teremos a tradicional prova de 3 tambores, que vai ser no domingo. E a grade de shows também tem atraído bastante o público, né? Exatamente, na segunda-feira vamos fazer o dia solidário. Com os shows é um projeto, né, que ele chama Projeto Bruto de Verdade, que é o João Carreiro e o Jadson, eles fazem os shows, os três juntos em cima do palco. Tá ok, Felipe, obrigada pelas informações e quem quiser aí adquirir os ingressos e também mais informações sobre o evento, é só entrar em contato pelo telefone 99725 2630, Casa Grande. Tá certo, Joyce, legal, um recado interessante aí para quem está na região, só shows aço, estrutura de primeiríssima qualidade, vale a pena acompanhar. Tá certo, gente.